E aí galera, tudo bem? Falou, estou começando mais um vídeo e dessa vez galera estou para mais um vídeo aqui de Free Fire E bem galera, estou aqui, vou jogar uma partida ranqueada, já vai sem demora, vamos lá, sem demora já vamos lá Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui ó galera ó Essa partida não vai ter nenhum desafio e tal, só vou cair em mil e é isso, eu vou tentar subir ponto Estou ouro 2, eu quero subir para ouro 3, porque daí eu vou a prata 3 na próxima temporada e eu não fico tão longe de coisar, de subir ouro de novo A real é que eu não gosto muito de jogar ranqueada, mas é assim, mas é só se inscrever no canal e ativa as notificações Bora, vamos embora, vamos cair em mil aqui ó Bora, acho que foi o primeiro assaltado do avião ao segundo Já vamos aqui ó, vamos cair em mil e já era, eu vou tentar subir ponto, mas super não estou nem aí Porque eu não estou nem aí para ponto né, mas vamos lá Eu não me importo em pegar mestre e tal, temporada e tal, eu não me importo de subir patente, eu me importo em me divertir com esse jogo aqui Consegui uma Chompson M500, capa 2, kit, mais kit Mais car Car que estou muito bom já de arma Eu preciso de um colete pelo menos, leva o 2 Sim não, acaba a munição desse desgraçado, meu Deus Ah mano, sério, sério, sério Desci para ouro 2, foda-se Estava ouro 3, desci para ouro 2 Eu já estava ouro 3 Tá, foda-se, foda-se Estou nem aí, vamos mais uma O cara ficou com 20 de HP, mano E eu acertando todos os tiros Sério, esse que é o ruim de mira padrão, velho Eu subo tudo para cima e a mira trava no peito do cara, mano E eu acertando todos os tiros Vamos lá Vamos tentar sobreviver de novo, vai Não, 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 não Eu fui o primeiro do avião a saltar Como que ele já estava ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto, morri já Naquela casa sempre tem arma Vou rir, essa daqui não vai ter arma Aqui eu falei Essa minha vida aqui não serve pra nada Meu Deus, cara! Ainda bem que essa pessoa tava com um sniper E ela não conseguiu acertar o tiro Eu dei ainda um capa, mano Porque senão eu tava morto agora Pelo menos dei sorte que veio Uma SVD, velho Nossa senhora, mano Veio bastante coisa nesse token Ai, eu gosto muito da XM8 Vou com ela, peraí Pega essa mira 4X aqui Eu já vou tomar reserva Bora Só tem gente atirando Vou fazer o que? Vou deixar passar? Claro que não Tu vai aí pra cima Tá porra Que o pau tá comendo brabo Mano, eu vou Eu vou ser pego costa, velho Eu acho que é melhor eu vir pra cá Mas já não adiciono Seria tão bom Tchau. 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 O mestre tomou um tiro, véi. O cara tava... Até que tava bemzinho de loot. Vou manter tudo carregadinho aqui já, ó. Vou lá pra bimazaki de strip. Que lá provavelmente vai ter coisa boa. Viu? Esse que é o ruim de não ter Granada de gel, velho Esse que é o ruim E eu falei, eu ia ser pego costa O que eu tinha falado antes? Eu ia ser pego costa, é claro Ele não vai trocar por nenhuma arma Porque ele ama a ump, provavelmente Aí, ó, sabia Mas é isso, cara Eu falei Eu ia ser pego costa E eu não tinha nenhuma granada de gel O que eu ia fazer? E a árvore mais próxima de mim Tava bem longe O que eu ia fazer? Mais 37 O que não é bosta nenhuma Em comparação Aqui em Ouro 2 Sobe um caralho